Olá Muglos, aqui é a Yu e finalmente eu terminei de upar as minhas classes para o level 90 antes do down trail. Yay, finalmente! Foi um trampo do caramba, mas tá tudo certinho, tá tudo upado. Tem algumas side quests ali no mapa que eu tenho que terminar de fazer, mas aí é o de menos, é um pouco mais rápido. É só eu tirar um dia pra eu poder fazer as quests com calma, além do tudo. Mas as jovens, que é o que é realmente difícil de deixar ali em dia, tão tudo arrumadinho, tá tudo bonitinho, tá tudo upadinho. E hoje vim conversar com vocês, falar pra vocês qual a minha opinião sobre cada uma das classes. Porque enquanto eu tava upando, eu upei ao longo das streams. Inclusive tem uma playlist aqui no canal, que é a playlist dedicada às gameplays de Final Fantasy XIV com a minha Mikuchi. Então a gente tem a playlist ali do New BFlight, que é com Mino, que é um out. Ou seja, são experiências que eu já vivenciei com o meu personagem principal, que eu tô revivenciando com o segundo personagem. E tem outra playlist agora com as gameplays da minha personagem principal. O que quer dizer que tem muito das minhas reações, das minhas primeiras impressões. Tem o up level ali das jobs. Foi uma série ali de 10 streams. É lógico que eu upei muito fora de stream, mas mesmo assim, ao longo delas, muitos de vocês perguntaram, E aí, o que tá achando de tal classe? Ah, e tá gostando de jogar com tal coisa? Tá fácil? O que você acha melhor pra eu começar? Então, não vim aqui falar o que eu acho melhor pra vocês começarem, Mas vim falar individualmente cada uma das minhas experiências com cada uma das jobs. E, baseado nisso, talvez você consiga escolher aí uma classe que você ache melhor pra você, né? Então, bora lá! E pra me guiar, não esquecer de nada e fazer algo mais visual pra vocês, Estou usando novamente o Tier Maker. Pra isso, eu vou deixar o link do Tier Maker específico que eu tô usando aqui na descrição, Pra caso vocês também queiram fazer a Tier List de jobs de vocês. Então, bora lá, meus queridos! Vamos começar pelo obvio, por favor? Vamos começar pelos tanques. Por que começar pelos tanques, viu? Porque eu sou o main warrior. O que já quer dizer que eu vou colocar o warrior no S, obviamente, gente. Eu vou fazer como um S, as classes muito divertidas de jogar. A, as classes ok, divertidinhas de jogar. B, classe não fede nem cheira. C, chatinhas. E D, insuportáveis. Que eu não paria nem fuder. É, de novo, né? Eu só vou encostar nela ali no final do downtrail. Mas começar pelos tanques, porque vocês sempre me perguntam qual o melhor tanque. E pra mim, sempre vai ser o warrior. E eu não entendo por que vocês ainda se surpreendem com isso. Afinal, eu sou main warrior. Eu joguei de main warrior durante o Heaven Sword, durante o Shadowbringer, o Endwalker, e vai ser ao longo do downtrail também. Tem outras jobs que eu intercalo ali quando eu tô cansada de tankar, ou quando eu tô sem cabeça pra ter que lidar com o serviço de tanque. Mas o warrior, ele, eu gosto dele porque ele é satisfatório. Eu gosto da rotação dele, não é uma rotação complexa. Ele tem muitos cuidados defensivos bons e fáceis de gerenciar. Então, ele, é fácil de você fazer uma big pull, é fácil de você tankar um boss que tem muita vulnerabilidade ou que tem muito tank buster. Ele é de boa. Ele, se você tá perdendo muito a sua vida, é muito fácil você se regenerar com o warrior. Ainda mais numa big pull. Meu irmão, é muito gostosinho. Os efeitos sonoros do warrior tankando é satisfatório. Então, é uma classe que eu gosto 100% dela. Por isso que ele tá aí no S. Agora, falando sobre os outros tanques, durante o Shadowbringers, eu gostei bastante de jogar com o Dark Knight. Ele, parecia bastante, ele perto do warrior. E eu não sei dizer se foi falta de costume, porque as outras jobs, eu joguei pouco com elas, outros tanks. Mas eu não consegui desenvolver tão bem com o Dark Knight desta vez. Eu tive uma certa dificuldade. Mas nada que falasse, ai, não quero jogar. Então, eu vou colocar ele aqui no B. Eu tive uma dificuldade no gerenciamento dos CDs dele. Parecia que um CD não era o suficiente pra uma big pull. E em alguns tankbusters, eu usava dois. É comum isso, até mesmo com o warrior. Só que eu tive uma certa dificuldade com a vida do Dark Knight. Parecia que ela caía muito mais. E eu não posso nem falar que ele estava mal equipado, porque ele estava compartilhando a gear dos outros tanques. Então, se era pra eu estar tendo uma dificuldade por conta do meu item level, era pra eu estar sentindo essa dificuldade com o Gun Breaker e com o Paladino também. Coisa que não aconteceu. Então, vou aí no próximo. O Paladino me surpreendeu muito bem durante essa expansão. Eu gostei bastante do gerenciamento dos CDs dele. Ele não tá complexo. Ele tá muito fácil de você se regenerar. E... Tancar com o Paladino continua sendo boring, né? Não é complexo. E pode ser entediante. Só que ele é um ok. Eu achei ele de boa. Não tive nenhuma dificuldade. Foi okzinho. Às vezes eu preferia estar jogando com o Paladino numa dungeon do que o Dark Knight. Tanto é que o Dark Knight, muitas vezes, eu fui ali naquelas roletas que seriam mais rápidas. Então, as Trials e a Normal Ride. Fiz muito Arcazodara pra upar ele. Só pra não ter que lidar com o gerenciamento de CD do Dark Knight. Sendo que, no caso do Paladino e do Gun Breaker também, eu achei satisfatório. Eu não tive muita dificuldade ali. Eu preferia fazer Alliance Ride. Eu preferia fazer Dungeons Leveling 50, 60, whatever. Com ele, por mais que eu caísse em Dungeons de Level alto ali, já do Endwalker, era de boa gerenciar esses dois. Sendo que o Dark Knight eu, de vez em quando, apanhava um pouquinho. O Gun Breaker eu tive uma dificuldade aqui e ali. Talvez eu tenha morrido algumas vezes. Pedi até desculpa pro Healer. Porque eu senti que foi mais culpa minha de não estar me entendendo com a classe do que falta de heal. Então, pra mim, ainda o melhor Warrior, mais satisfatório de todos durante o Endwalker, foi o Warrior. Outros dois que foram gostosinhos de jogar foram o Paladino e o Gun Breaker. E ali, o Dark Knight, ele não tá algo insuportável. Ele ainda é divertido, só que ele é um pouco mais chatinho. Você tem que tomar mais um cuidado ali na hora de tancar. Não é só você desligar o cérebro e sair puxando tudo. Agora, eu vou ver sobre os Healers. Vamos falar um pouquinho sobre os Healers, né? O White Mage, ele é pra mim o meu Healer favorito. Não tem como. Foi o primeiro que eu upei. E eu gosto muito do White Mage pelo simples fato do Holly. O Holly, eu acho perfeito. E é o que faz ele ganhar muitos pontos. E, tipo, não é... Ah, é satisfatório o Holly. É satisfatório o Holly, sim. Só que tem um ponto muito específico que é... O Tanque faz um Big Epo, assim, iradaço. Puxa a dungeon toda. E aí, a vida dele começa a descer para um senhor cacete. Você dá um regen, você dá três Holly. Malandro, os bichos não vão bater no Tanque porque eles vão estar estunados. E isso é muito, muito bom. É algo que não tem com nenhum Healer. Nenhum Healer vai fazer isso que o White Mage faz. É uma coisa que eu acho que eles deveriam implementar de alguma forma. Algo que o ataque em área que o Healer faz ajuda a debufar a leva. Para que facilite ali na hora do heal, na hora de manter um Big Epo. Então, esse é o motivo pelo qual o White Mage está aí. Gosta de jogar de Healer? Não. Mas jogar com o White Mage é bom por conta do combo regen mais Holly, que mantém ali... Às vezes, você nem rila direito o Tanque e você já matou a leva, sabe? Por conta desse combinho, eu acho sensacional. Eu vou pegar o Scolar e eu já vou colocar ele no D, gente. Por quê? Porque eu não joguei de Scolar. Simples assim. Eu preferi upar tudo na base do Summoner do que o Scolar. Eu tenho uma dificuldade tremenda com classes de Shield Hill. E o Scolar não é diferente. Eu tentei jogar uma ou duas vezes e falei, nope. Tentei jogar de Scolar porque é óbvio que, assim, se você está jogando sozinho e você quer upar Scolar e Summoner, você vai de Scolar porque vai chamar muito mais rápido. Só que eu preferia ficar numa fila imensa pra ser chamada de Summoner do que me arriscar a jogar de Scolar. Então, definitivamente, classes de Shield Hill não são pra mim. Se você gosta de Shield Hill, aí é com você. O que quer dizer que o Sage também fica no D. Eu sei que o Sage teve todo aquele negócio de, ah, não, você bota um cardiano maluco, sai batendo arrores e ele, você não cai o seu MP, você consegue manter todo mundo certinho. Só que classe de Shield Hill. Eu não consigo, gente. Eu tive muita dificuldade. Muita gente morreu na minha mão jogando de Sage. Eu queria enfiar minha cabeça na terra toda vez que eu fazia uma merda de Sage. Mas é coisa minha. Eu tenho uma grande dificuldade. Então, o Sage foi uma classe que a cada vez que eu tinha que encostar nele, eu ficava, pelo amor de Deus, vai logo se jogar algo rápido, se jogar algo fácil, sabe? Eu preferi bastante fazer roletas de main cenário porque é um conteúdo fácil, não tem um rio muito pesado. E dá um XP do caramba. A mesma coisa é PVP. Então, eu preferi fazer PVP com ele porque quando eu entrava, eu trocava de classe. Então, essas duas aqui ficam aqui. E no caso do Astrologian, o Astrologian, ele é ok. O meu problema com o Astrologian é ou eu rilo, ou eu pego carta, ou eu bato. Eu não tenho cérebro pra fazer os três. Porque tinha muitas vezes que eu tava ali fazendo a pul com os caras, e aí eu tava rilando o tanque e eu tava batendo. Aí, quando eu terminava a dungeon, eu puxa, não puxei uma carta. Eu esqueci. Aí eu, não, a próxima eu vou fazer isso. Aí eu ficava lá, puxando as cartas e distribuindo, prestando atenção. Aí o tanque morrendo, eu, meu Deus do céu. Então, ou eu dava cartas, ou eu batia, ou eu curava. Eu só podia escolher dois por vez. E isso é mais algo meu, de conseguir manter o meu foco em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tive uma grande dificuldade com o Astrologian com isso. Então, por mais que eles sejam por rio, que nem o White Mage, as curas dele não têm curas tão potentes quanto o White Mage. E aqui eu quero me referir especificamente ao Benediction. Mas, eu prefiro o White Mage do que o Astrologia. Eu tenho uma certa dificuldade com ele, mas é uma dificuldade pessoal que reflete na classe. Então, é uma dificuldade minha, Yu, que por conta da classe funcionar desse jeito, eu tive uma dificuldade maior em jogar com ela. Ela foi divertida? Não, nenhum healer foi divertido. O único healer que foi divertido foi o White Mage, por causa de como ele funciona. Todo o resto foi um martírio jogar. É isso. Agora, falando agora que a gente já tá falando de healer, vamos falar um pouco dos casters, né? O Blue Mage, eu vou colocar ele aqui no C, tá, gente? Começar por ele. Por quê? Porque o Blue Mage, ele é um conteúdo à parte. Não é junto com os negócios. E eu fazia o Blue Mage toda vez que vinha uma atualização. Só que ele tá aqui no C por irresponsabilidade minha. Eu não me arrisquei a nenhum conteúdo de Blue Mage real. As skills que eu peguei do Blue Mage foram as skills de mapa, as skills de dungeon. As skills menos complexas. E sempre que eu peguei, foi me juntando com alguns amigos. Mas eu não me arrisquei no Carnaval até hoje. Então, o Blue Mage é uma classe que, apesar de estalpada, ela está sendo bem, assim, deixada de lado da minha parte. O que me deixa um pouco triste. Eu queria pegar um momento ali e investir em Blue Mage. Só que eu não sinto que esse momento é agora. Porque é algo novo que eu vou aprender. Que vai demandar um tempo. E a gente tá aí na porta do Down Trail. Talvez ali ao longo do Down Trail eu tente investir um pouco mais. E dar uma atenção melhor no Blue Mage. Talvez. Ele é um conteúdo legal. Ele é um conteúdo divertido. Só que durante essa expansão, por ter muita skill, eu acabei ficando confusa com ele. Eu não conseguia escolher decentemente. E apesar de ele ter muita coisa ali pra você fazer. Então, você escolhe se você vai ser DPS, Healer, Tank. Você ter muita variedade de coisas pra fazer com ele. Por ele ser algo que você pode deixar exatamente do jeito que você quer. É muita opção. Eu não consegui me decidir. Eu não consegui me dedicar. Então, ele não vai ficar no nem fede nem cheira. Justamente porque foi um ponto... Isso não é um ponto negativo da classe. Isso é um ponto negativo pra mim. Que não consigo gerenciar muitas skills, tá? Então, por ter muitas skills novas agora, eu não conseguia fazer uma composição de skills que fosse benéfica e útil ali para os conteúdos que eu queria fazer. Logo, eu não me dediquei a aprender mais da classe. E ela acabou ficando no esquecimento. Ficou naquele negócio de... Ai, queria tanto fazer conteúdos de Blue Mage, mas tenho que me dedicar a... Não era algo fácil, sabe? É algo que realmente tem que separar um tempo pra entender, pra ler as skills, pra bolar como você vai fazer. E esse é um tempo que eu não tinha. Por isso que ele vai ficar no C. Continuando com os casters. Como uma ex-man Black Mage, me dói um pouco colocar ele aqui no D. Só que eu fui man Black Mage ali no Realm Reborn. Durante o Raven Sword, eu voltei a ser man Black Mage por um tempo, até a saída do Stormblood. Só que atualmente, ele se tornou meio chatinho. Porque ele é aquela classe que fica muito paradona. Os casts deles são longos. E você tem que manter o Fire... O Fire... O Astral Fire e o Umbral Ice. Então você tem que ficar ali equilibrando. Então quando você tá na dungeon, você fica lá usando... Esqueci qual o nome? Transpose. A skill que você vai trocando entre os dois elementos. E era algo que eu sempre esquecia de fazer. Então toda hora caía isso. E aí quando eu ia ver, eu tava sem MP. Eu, putz, esqueci de trocar antes. Aí fica lá enchendo a barrinha com o Blizzard. E eu ficava, puta que pariu. Então, foi uma dor de cabeça. Uma coisa também que eu tenho sentido é que é muito que nem eu falei pra vocês no caso do Gloomage e do Astrologion. São coisas que eu estou vindo a ter mais dificuldade atualmente. Então é o gerenciamento de várias coisas. E isso tá se refletindo até nas minhas escolhas dentro do jogo. nas minhas escolhas das jobs e até de outros jogos que eu jogo. Então, quando tem uma classe que precisa de uma atenção maior, eu já não tô conseguindo mais tanto. Isso é um motivo pelo qual o Warrior, ele ajuda bastante. Muita gente fala que o Warrior é o tanque Uga-Buga porque ele é muito simples. Ele se bate, fica, entra em fúria e dá uma porrada forte e se rila pra caramba. E isso é bom pra mim no momento atual meu. Então, deve ser por isso que eu tive uma dificuldade maior no Black Mage durante essa expansão. Nunca tive dificuldades com o Black Mage, mas durante essa expansão foi bem difícil manter o MP com ele por conta desse simples distração minha. Então, apesar do Black Mage não ter mudado muito como ele funciona desde ali do A Realm Reborn, do Heavensward, ainda assim, durante essa expansão foi uma das classes que eu mais senti martirizada na hora de upar em matéria de casters. Então, ele vai ficar aí. Outra classe, essa daqui foi um dos primeiros que eu upei foi o Red Mage porque durante o Shadowbringers eu me diverti bastante com o Red Mage. Ele é bem legal, ele é bem divertido e ele não é muito complexo nem muito difícil. Porém, eu não senti nada de tão especial e extremamente divertido no Red Mage durante essa expansão. Pode ser, mais uma vez, um reflexo de como eu tô lidando com jogos jobs e whatever da minha vida, mas ele tá bem parecido na minha opinião do que era o Shadowbringers. Então, manter ali os elementos de luz e sombra equilibrados pra que você faça uma rotação legal ali melee. Então, ele tá ok, ele tá normal pro Red Mage. Ele não tá nada que você fala caraca, essa classe tá muito divertida de se jogar. Que nem o White Mage, que nem foi o Warrior. Todos esses aqui realmente foram classes que eu me surpreendi ou eu me diverti muito jogando. Esses daqui foram... Ok, não tô tendo dificuldades, mas não tô tendo uma diversão a mais ali na hora de jogar com ela. Então, vou colocar aqui. E, por último, aqui dos casters, está o Summoner, que impressionantemente eu estou aqui em dúvida entre os dois. Sinceramente. O Summoner foi uma classe que eu nunca gostei de jogar. Durante o Realm Reborn, Heavensward, Stormblood, todas as expansões, o Summoner foi bem chatinho. Eu tive bastante dificuldade porque o Summoner era muito classe de debuff. Então, você tinha que colocar debuff e ficar reativando esse debuff todo o tempo. E agora, ele mudou bastante, ele mudou drasticamente desde as expansões anteriores. E, durante essa expansão, o Summoner mudou bastante e ele está muito simples, cara. você arruma uma ordem dos Summons que você quer invocar, então a Garuda, o Titânio, o Bifrit, e aí é só você ir seguindo certinho de acordo com o que está ali. Não tem muitas dificuldades, ao mesmo tempo as animações das skills estão muito maneiras, ele é fácil de você jogar com a classe, mas ao mesmo tempo é divertido de você jogar com a classe. Que nem o Redmage é fácil de você jogar com a classe, é, só que tipo, ele ficou ok, normal. Talvez seja por conta das animações ali do Summoner que eu achei muito legal ver o Summons, ver o skill ali, aquela do Titã que ele vem com uma palma assim, pá, fecha com tudo. Então, talvez seja a animação das skills dos Summons, talvez, mas eu achei ele especialmente divertido e uma classe boa ali de se jogar para passar o tempo. Tem muitas classes que eu prefiro por causa disso, então eu estou cansada de jogar de tanque, porque eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo, não é mesmo? Senão eu posso matar uma galera, a mesma coisa é healers, então tanques e healers eu sinto que tem uma responsabilidade maior por causa disso, mas o DPS tem momentos específicos que você tem que prestar atenção no que você está fazendo, e aí eu quero jogar com o DPS para ficar de boinha, para ficar softzinha, e eu acho que o Summoner ele entrou nessa lista de classes divertidas para eu ficar de boinha, e ao mesmo tempo se eu quiser algo mais sério para jogar bem também, desempenhar bem como DPS, o Summoner atendeu bem aos pedidos, então ele vai ficar aqui. Agora, seguindo aqui nos melis, Samurai, o Samurai inicialmente ele seria um C, porque eu tive uma dificuldadezinha, mas depois que eu tirei um tempo para me dedicar a ler as skills, ver a rotação, ele foi uma classe divertida, mas ele não era nada de muito especial, ele foi uma classe fácil de se jogar, então, eu acho que ele foi ok, sabe, ele não foi nem oh meu Deus, que divertido, vou jogar mais vezes de Samurai, mas também não é uma classe que, meu Deus do céu, eu não vi a hora de largar ela, que nem foram outras, então vou deixar o Samurai aqui no B. O Reaper é uma classe que vai aqui para o A, o Reaper eu achei ele muito badass desde o anúncio dele ali para o Windwalker, eu achei muito legal, as histórias da Quest ali, ela também é bem legalzinha, mas eu não estou entrando muito em aspectos de lore aqui, porque senão isso daqui ficaria completamente diferente, não é mesmo? De qualquer forma, o Reaper foi divertido de jogar, é uma classe que em outros momentos eu entrei em dungeons com ele, assim como o Summoner, é aquele negócio de ah, está precisando de um DPS, preciso ser top DPS para ajudar num DPS check? Não, então o Reaper entrou ali na lista, eu me diverti bastante com a classe e ainda continuo jogando com ela, então o Reaper ganhou vários pontinhos, eu não coloquei nenhum DPS ainda no S, porque eu tenho problemas com DPS, porque você precisa fazer uma rotação certinha, bonitinha, se dedicar ali e entender a sua rotação para aprimorar ela e é algo que eu não fiz com nenhum DPS, então nenhum DPS vai entrar na lista como essa, tá? Mas pelo menos lá eles entram. O Ninja, acho que o Ninja entra junto aqui com o Samurai, ele é um pouco dificinho, ele é um pouco chatinho por conta dos Mudras, é, mas eu já fui meio Ninja durante o Storm Blood, Vinícius e do Shadowbringers, então os Mudras eu tenho eles de cabeça, eu só preciso lembrar o último ali da sequência e pronto, já sei como fazer a rotação tudo, já sei o meu Doton, já sei o meu Ruton, já sei os Caramba 4, então, não foi uma classe que eu me diverti jogando por conta do gerenciamento dos Mudras, então as vezes que eu não estava prestando atenção eu fazia algumas merdas, não chegava a ser uma merda a ponto de sumonar um Mudra Bunny, mas era uma merda a ponto de colocar um Doton que eu acabei de colocar um Doton, e aí eu ficava um pouco puta, eu ficava, caralho, eu acabei de botar um Doton, eu acabei de conjurar outro Doton, meu Deus, porque eu sou assim, então, ele vai ficar ali no B, ele não está nada muito a mais de divertido, mas ele também não foi uma classe chata, nem tive problemas para upar ele, diferente do monge, né, meu Deus do céu, essa classe nunca saiu do D, desde o Home Reborn, gente, nossa senhora, desculpa, todos os monges de Orze, mas como eu odeio um DPS, cara, não é que nem o Black Mage aqui, foi, o Emílio deve jogar de monge, ele está indignado, ele subiu em cima da porta, eu já contei algumas vezes aqui nesse canal que a primeira classe com quem eu joguei no Final Fantasy XIV todo foi o monge, eu era, eu comecei com o Pugilist, eu comecei em Uda, só que foi uma classe que eu comecei com ela, porque na minha cabeça eu tinha Tifa, eu tinha Sabin, eu tinha Yang, eu tinha essa galera como inspiração para um monge, e assim, em matéria de, o estilo dos ataques, ele é bem parecido com esses personagens de Final Fantasy XIV, só que, em Final Fantasy XIV offline, você deixa a classe que você quiser como um tanque, como um healer, você pode botar um ninja como seu healer e foda-se, às vezes, dependendo do Final Fantasy VII, por exemplo, só que o monge, sempre para mim, ele era a classe que ficava lá na frente tomando porrada, porque ele era mais, ele tinha mais HP, e eu fui criar o monge muito nessa ideia de, pô, quero chegar, tomar porrada, sair no soco e não sei o que, e essa era a minha visão de monge dentro do Final Fantasy XIV, ou seja, eu queria começar o Final Fantasy XIV sendo um tanque, não sabia qual tanque, mas eu queria ser um tanque, e aí eu pensei que a estética do monge seria um tanque, e é só quando eu comecei a jogar de monge que eu entendi que ele era só um DPS e apesar do estilo de combate ser muito parecido com o Sabine, apesar de ele não dar suplex, e com a Tifa, ele ainda não era o que eu esperava, e aí eu quis trocar e eu só upei por 50 por N motivos ali, que deve ter em algum outro vídeo sobre tretas do Final Fantasy XIV. O ponto é que durante o Heaven Reborn eu me irritei com o monge, eu acho que durante o Heaven Sword e o Storm Blood eu não encostei na classe, durante o Shadowbringers eu acho que eu devo ter voltado a mexer nele, e aí, desde então eu estou upando, mas o ponto é que eu não gostava do monge antes, ele teve reformulação, e eu continuo não gostando do monge por conta das posições, ele tem algumas posições, as posições dão buffs, você tem que gerenciar esses buffs e ficar ali numa rotação. O tenso do monge para quem está upando pela primeira vez, é que quando você bate com uma skill, tudo acende, tudo acende, que nem, tem algumas classes de DPS que elas são fáceis de entender, você aperta um botãozinho, a outra acende, você fala, yay, acendeu, aperta o outro botãozinho, dois acendem, você fala, e qual a diferença? Ah, tá, esse daqui faz isso, esse daqui é play com debuff, hum, entendi, e é muito fácil de gerenciar algumas classes de DPS, monge não é assim, monge não é fácil, monge não é divertido, monge é uma desgraça, delete bot, o ponto é que eu detesto essa classe, eu odeio, se tivesse um cargo menor aqui, eu colocaria o monge, gente, vocês não tem ideia do quanto eu detestei para essa classe, o lado bom é que, meu DPS era uma bosta, era uma bosta, mas não era uma dificuldade que nem eu estava tendo ali, com os healers, os healers, se eu não sabia fazer o meu trabalho, aí a galera tomava no cu, né, por causa que aí o tanque morria, os bagulho virava no resto da parte, e ferrava ao geral, o caso do Black Mage, é a mesma coisa, no caso do Black Mage, é um pouco tenso, porque se eu não estou gerenciando, se eu não estou subindo ali, o Astral Fire, e o Umbra Wise, eu não tenho acesso a algumas skills, aos mais potentes, e isso que é o chato ali, do Black Mage, então você tem que manter, seu Astral Fire, e seu Umbra Wise, para que você possa dar, um Fire 3, Fire 4, sei lá qual o nome, e esse é a dificuldade dele, no caso do Monge, é que, às vezes pode parecer, que você está batendo direito, mas você não está, você está fazendo um trabalho merda, porque tudo está acendendo, e você só está apertando, tudo que pisca, é isso, e eu como Monge, tipo, só não foi pior, a gameplay, o desempenho de ocupar ele, porque, eu estava fazendo um trabalho de merda, é isso, então, eu não tive a dificuldade, do Black Mage, de precisar manter, algo up, para que eu tenha, acesso a algumas skills, eu não tive a dificuldade, dos healers, porque, se eu fizesse, alguma coisa errada, eu matava toda a party, só que eu ia, eu apertava qualquer coisa, eu falava, tá, esse daqui, são single, esse daqui, são em área, beleza, aperta qualquer coisa, e vamos tocando bonde, três vidas para matar o boss, três vidas para matar o boss, mas vamos tocando bonde, e assim, ele chegou no 90, mas, não foi algo divertido, não foi algo legal, e eu me senti um bosta, porque, era difícil, de dar um DPS decente, então, meus parabéns aí, para os monges de plantão, que gostam de jogar com a classe, mas pelo amor de Deus, é um negócio horrível, por fim, Dragoon, Dragoon, é um DPS divertido, divertido, peronomútil, difícil, peronomútil, então, ele fica ali no B, não é uma classe, que nem o Reaper, que eu me diverti, para caramba, para jogar, mas ele não é uma classe, monge, então, tipo, ele é divertidinho, mas ele não é, nenhuma diversão, acima do normal, dentro dos DPS, para que ele vá, para o A, não é difícil, e ele é ok, então, ele se assemelha ali, eu diria, com o Samurai, em matéria de diversão, você prestar atenção, um pouquinho, ali nas skills, você fala, assim, isso, assim, o que, ok, e você mantém, alguns debuffs, ups, não era debuffs, mas bem, tem uns status ali, para você manter up, não é difícil, de gerenciar o Dragoon, e ele é bem divertido, tem algumas skills, que te prendem no chão, tem algumas skills, que te prendem no chão, mas é isso, é o menor dos problemas, ali, eu acho que, o maior problema do Dragoon, é a mesma coisa do Red Mage, você pular para trás, se jogar da arena, coisa que eu, tenho medo, e com várias classes, né, mas, é uma classe ok, divertidinha de jogar, recomendo, Dragoon, agora, vamos para, os Rangers, os Rangers, eu vou colocar, Maquinista, no A, porque, o Maquinista, foi um dos DPS, que eu mais joguei, tanto o Shadowbringers, quanto o Endwalker, eu gosto bastante, na verdade, dos Rangers, do Final Fantasy XIV, porque, é um DPS, que você vai ter, muito mais mobilidade, como não tem cast, é uma mobilidade, por você poder, bater, de longe, e você poder, bater, se movendo, então, é muito mais fácil, para você, executar as mecânicas, então, principalmente, Alliance Raid, eu adoro, ir de Maquinista, porque, tem muito, briga de tanque, quando você está, fazendo uma Alliance Raid, que os malucos, estão ali, puxando o bicho, de um lado, para o outro, roubando o agro, os caralho, quatro, e as vezes, eu não estou com o saco, para simplesmente, falar, dane-se, eu vou tankar, as vezes, eu só quero, eu quero, me preocupar, em fazer o meu, não quero ficar, me preocupando, em fazer o dos outros, e acontece muito isso, em Alliance Raid, de tipo, vou ser tanque, e aí, o maluco, não, eu vou ser tanque, aí você fala, tá bom, pode ser tanque, aí o cara morre, porque ele não sabe, fazer a mecânica, mas quer ser man-tanque, então, o meu problema, com ser man-tanque, em conteúdos, desse tipo, é isso, é eu querer, fazer o meu, como tanque, e aí, vem os outros caras, que querem, mostrar, que eles sabem, só que aí, eles acabam morrendo, por besteira, tem um cara, que fica roubando o agro, porque acha que é melhor, às vezes, o problema não é, tipo, o cara, ele não desliga, a instância dele, eu entendo, que tem gente, que fala, ah não, porque se eu, tô com a minha instância ligada, e o cara, não consegue manter o agro dele, aí é problema dele, mas tem muita gente, que tem uma gear, mais baixa, por isso, não consegue manter o agro, mas faz todas as mecânicas, certinha, sendo que tem muita gente, com equipamento, pica pra caralho, que dá um DPS, da porra, e toma todas as mecânicas, fica com oito de vulnerabilidade, dando só problema pra healer, então, eu não tenho saco, pra aturar, outros tanques, em aliança e raid, e é por isso, que eu gosto de ir em DPS, e o maquinista, é bom por causa disso, porque, se o tanque, tá fazendo uma merda, de rodar com o boss, pela arena, não é problema meu, porque eu vou estar de range, independente de onde o boss, esteja, eu tô lá no, piu, 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 adoro, gente, ser maquinista, é sensacional, só que, o maquinista, ele é um pouco dificilzinho, de dar um DPS legal, e é por isso, que ele não entra ali no S, como eu expliquei, não consigo dar um desempenho legal, como DPS, então, o maquinista, é uma classe, extremamente divertida, ama a animação do maquinista, o dano dele, a animação dele, a rotação dele, e a movimentação que ele tem, então, o maquinista, fica aqui, no ar, e outra classe, que é exatamente, a mesma descrição, é o Dancer, o Dancer é divertido, a animação dos skills é legal, ele tem uma movimentação boa, não é difícil de se jogar de Dancer, ele é muito legal, e tem os passinhos de dança ali, ele é algo, ok, não é difícil, não é difícil, e nem vai atrapalhar, é que nem, por exemplo, o Mudra, que se você fizer errado, ele vai sair outra skill, o Dancer é, tem uns negócio ali, piscando, você tem que apertar certo, se você não apertar certo, isso só vai, atrasar um pouco da sua skill, de sair, falando assim, em termos mais, simples, né, porque se você fizer isso, num extreme, é, isso vai desempenhar bastante, ali no seu DPS, mas se você está fazendo uma dungeon, e você, ai, apertei o botão errado, cara, isso não vai fazer a party morrer, vou aipar, pro DPS check, sabe, então, a mesma coisa do maquinista, eles são divertidos, de se jogar, eles tem rotação, não são complexas, é, a animação das skills, são legais, então, ele fica ali, junto com o maquinista, com o reaper, com o summoner, ali no A, e ai, você pode pensar, pô, o bardo não entra nisso? Não! Porque, eu tenho que ficar, lembrando, das músicas, eu não lembro, eu sempre, me esqueço, das músicas, com o bardo, gente, é horrível, eu sou a pior barda, de todos os tipos, eu esqueço a letra da música, no meio do show, é isso, essa é a minha barda, então, a minha dificuldade, o mais engraçado, o bardo, ele está ali no ser, pelos mesmos motivos, do astrologian, eu não consigo, fazer mais de uma função, então, o astrologian, ou eu bato, ou eu rilo, ou eu puxo carta, ou o bardo é a minha coisa, ou eu bato, ou eu canto, cara, não dá pra fazer o meu tempo, então, é mais algo meu, do meu desempenho, do porquê, eu não consigo jogar, tão bem, com o bardo, ele é divertido de jogar, o dano dele, é bem legal, é, nos levels mais altos, eu digo, porque, tem aquele negócio, tipo, você joga um debuff, joga outro debuff, e aí, você só precisa renovar, o debuff, com uma, skill, que renova os dois, só que, quando você está nos levels, mais baixos, você tem que ficar renovando, cada um manualmente, meu Deus do céu, isso é tortura, então, mais um motivo, para ele estar no C, e não no B, apesar de o problema, de eu não lembrar das músicas, ser eu mesma o problema, né, o ponto é que, o bardo, nos levels mais altos, é divertido, que é o objetivo, né, colocar ele no level 90, só que, por eu ser eu, ele vai ficar no C, gente, e aí, temos aí, nosso resultado, conclusão, é muito divertido, jogar de tanque, mas aí, é algo, que sou eu, lembrem-se disso, esse é o meu, ranking de classes, do level 90, eu sei de muita gente, que isso daí, estaria assim, de ponta cabeça, porque a pessoa gosta, muito mais, jogar de healers, de shield healers, que gosta muito mais, de jogar de casters, então, com certeza, esse ranking, estaria totalmente invertido, quanto o meu, então, espero que vocês tenham gostado, eu fiquei bem feliz, eu estava bem ansiosa, para fazer esse ranking, com vocês, porque era algo, que eu queria ter feito, nas outras expansões, porque, a gente vê muito, a mudança, de cada job, e até a mudança, de nós mesmos, para com aquelas jobs, por mais que elas, não tenham sofrido, tanta mudança, que nem o black mage, eu gostava muito, de jogar de black mage, durante o, o realm remor, o heaven sword, era a minha classe favorita, e, é, é, é estranho, para mim, ver, que ele, se tornou uma classe D, então, eu fico pensando, tipo, e o do passado, e o do heaven sword, e o do endwalker, falando, nossa, black mage, é a minha classe favorita, e o, falando assim, black mage, é uma das piores classes, que eu joguei, essa expansão, e aí, o ali, do heaven sword, falando assim, como assim? Então, é, eu queria poder ter feito isso, nas outras expansões, para lembrar, o pensamento, e a visão, da little you, é, de cada uma das jobs, mas, né, ainda bem, fiz aí, durante o endwalker, pretendo fazer isso, durante o down trail, quando eu upar tudo, pro level 100, toda a expansão, eu upo todas as jobs, para o nível máximo, por conta, justamente disso, que nem, durante o shadow bringers, eu joguei bastante de war, joguei bastante de dark knight, porque, às vezes, tinha outro warrior na party, e para ter um equilíbrio melhor, eu ia de dark knight, eu também joguei bastante de maquinista, eu joguei bastante de white mage, também, então, foram classes que eu mais joguei, e, eu, definitivamente, o paladino foi uma das classes, que eu acho que na expansão passada, ele estaria no C, me impressionou, que eu coloquei ele, agora, no A, é, o summoner, é um que eu nunca, na minha vida, imaginei que ele entraria, ali no A, na minha vida, eu sempre colocaria, o summoner, ali no C, no D, junto com o scholar, e, nessa expansão, ele me surpreendeu bastante, vamos ver aí, Andy Walker, depois das mudanças, como estarão o astrologia, né, será que ele vai estar mais divertido, onde vai entrar o viper, onde vai entrar o pictomancer, porque eu estou com zero expectativas, para o viper, e mil expectativas, para o pictomancer, então, como será que vão ser, é, o desempenho das classes, ao longo do Down Trail, lembrando que, esse daqui, demora para caramba, para sair, como vocês estão vendo, está saindo o Down Trail, eu estou fazendo essa lista, do Andy Walker, então, é algo que, não esperem ver, ali, no, nos primeiros meses, muito menos, no primeiro ano, de Down Trail, tá, mas, é algo que, eventualmente, vocês vão ver, a gente vai ver, aí, para frente, e, lembrando, o link, desse tier list, está aqui, na descrição, se vocês forem postar, no twitter, pode me marcar, que eu vou adorar, ver, como está o tier list, de vocês, também, comenta aqui, embaixo, qual é o, o rank S, qual o rank A, de vocês, quais são as classes, que vocês mais gostaram, de jogar, ao longo do Andy Walker, e não esqueçam, de curtir, e compartilhar o vídeo, também, me ajuda, muito, no engajamento, além dos comentários, porque, mostra para o youtube, que vocês estão gostando, desse conteúdo, faz o youtube, entregar mais vídeos, meus para vocês, faz o youtube, entregar mais vídeos, de final fantasy, e final fantasy 14, para vocês, então, lembre-se, curte, comenta, e compartilha, e, principalmente, não se esquece, de se inscrever, no canal, para não perder, os próximos vídeos, porque, eu fico vendo, que, a maior parte, da galera, que assiste meus vídeos, não é inscrita, ou seja, vocês vem aqui, vocês interagem, vocês comentam, mas, vocês não se inscrevem, para poder receber novidade, coisa feia, então, se inscreve aí, seja, um mugol lindo, você também, é isso, uma gozada, beijinhos, tchau, 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 tchau,